Pela época tu recebeu, pegou algum global, tu? Pegou algum global? Porque você era um fenômeno, cara. Pegou algum global? Ei, fala a verdade. É que a gente tem aqui um papo, que é uma receita. É vários, sei lá. Fábios globais. Fala aí, malandranha. Conta pra gente. Taciso Meira, pegou Taciso Meira? Não, peguei não. Tony Ramos, Tony Ramos. Não, não, não. Paulo Gracindo. Não, só o Cauã Reimond. Cauã Reimond. Caraca, a luz franca. Ela pegou o Cauã Reimond. Cauã Reimond. Antô. Fala, pegou o Cauã. O Cauã é bom de chifra, né, bicho? Naquela época, tu pegou naquela época o Cauã, cara? Cauã, porra, desfaixa preta. Vocês estão por fora, né, da galera que saiu comigo, né? Porque tem vários famosinhos, mas não vou ficar... Não, a gente tá com uma lista aqui, eu quero saber se você vai falar a verdade. Fala aí. Cauã Reimond, passou no teu caminho. Passou no teu caminho. Passou no teu caminho. Olha a riradinha dela. Esse Cauã, esse Cauã da faixa. Cauã é danado esse moleque. Esse cara parece que nasceu com mel. Todas as mulheres querem ficar com o Cauã Reimond. Eu não lembro, meu irmão. Não é fácil não, malandro. Até minha mãe me ligou e falou, ai, cadê o Cauã? Falei, minha mãe, peraí, você só tá com 90 anos, pô. Pelo amor de Deus, pô. Não é assim. Esse Cauã Reimond, por que as mulheres querem ficar com ele? Me conta o segredo dele. Ele é bom mesmo na hora do vamos ver. Porque também já faz muito tempo que você ficou com ele. É, não me lembro, não me lembro. Não, faz muito tempo. Ah, parou. Não, não, não. Ué, mas por que, pô? A gente tá aqui no papo familiar. Eu falo, Nuno, quando desligar essa cama. Não, é que é um papo familiar, cara. Não, é não. De 0 a 10, qual é a nota que ele ganha? Por bonito ou na cama? Na cama. Na cama. Bonito, todo mundo já sabe que ele ganha 10. Ih, ganhou 2. Isso é 2. 2, mano. Não quer falar, assim é 2, hein? É 2, então corte aí. Olha, ela fez assim com a mãozinha. Ela fez assim com a mãozinha. Assim é 1. Assim é 1, pô. Aí eu não acredito. Não, eu falei não, vamos falar. Não, você fez assim, pô. Você fez assim. Isso aqui é 1, hein? Mano, 1 só, Marlon. Então isso é um corte muito bom. Não, não, não é 1, não é 1. Porra, de 0 a 10, qual é a nota dele? O que que tem que falar, pô? É, que ruim, meu. A minha mãe tá assistindo, pô. Sacanagem, velho. Quem é a sua mãe? A minha mãe tá assistindo lá em Mano Sá. Ele mandou uma nota pro cara, entendeu? E ela nunca transou com o Global, pô? Não sei, né? Inclusive tem várias perguntas aqui. O pessoal tá ao vivo aqui. Tem o pessoal malandro. A Tonela é um barato, bicho. A Tonela é um barato.